CAPÍTULO 35 RESPEITEMOS A FÉ ALHEIA Víamos os dois planos, em um, o Hugo abraçado com o Enrico, pedindo que eu ajudasse, e no outro, o pai narrando a esposa o sonho quase igual ao dela, tinha visto o filho e falado com ele. Deixamos aquela família com o coração repleto de alegria, por existir dois mundos tão meus. Mais uma vez, nos dirigimos à estação do Adeus, quando lá chegamos, a capela estava repleta. Quem é o irmão? Um conceituado espírita, Luiz. Estranhei, pois era conversa pra cá, conversa pra lá. Espírita? E ninguém ora? Não são somente os de outras religiões que não sabem se portar em uma capela, pois isso depende da educação religiosa de cada um. Já vimos pessoas de outras religiões concentradas e respeitosas diante de um corpo físico, assim como muitos espíritas. Enrico, não será nervoso essa falação? Não, é falta de conhecimento mesmo. Esperávamos que alguém orasse. As conversas eram muitas e o barulho terrível. Junto ao corpo físico, José Ricardo orava em silêncio. De vez em quando, olhava seus companheiros, que não paravam de falar. A família nunca aceitou a doutrina espírita. E ali, ao lado de José Ricardo, as velas permaneciam acesas. Com um olhar tristonho, ele a tudo assistia. Só faltava entrar um sacerdote, Enrico. Pâmela sorriu, falando. Faltava? Olha quem vem chegando. Não era um padre, e sim um pastor. Aí é que o barulho se fez forte. Os colegas, os irmãos de fé de José Ricardo, não compreenderam aquela atitude da família. Mas nada disseram. O pastor fez a sua pregação, por sinal, muito bonita. Só que José Ricardo chorou muito, por não compreender a atitude familiar. Quando a esposa se tornou crente, ele, prevendo o futuro, deixou escrito que, no seu sepultamento, desejava a presença dos espíritas, as preces e as leituras de um evangelho segundo o espiritismo. Mas o fanatismo da sua família não dava a ela uma fé raciocinada. Julgando que José Ricardo, como espírita, era presa de demônios, os familiares desejaram que seu corpo físico fosse exorcizado. No momento em que o pastor se calou, o presidente do centro, o qual José Ricardo frequentava, começou a falar sobre a morte. O filho de José tentou fazê-lo calar-se, chegando a segurar seu braço. Mas, para surpresa nossa, José Ricardo acercou-se de João Milano, o presidente do centro, e este falava, sem deixar que o interrompessem. No início, a viúva e os familiares estavam furiosos. Contudo, foram-se acalmando com a preleção de João Milano. Muitos que se encontravam lá fora conversando, acorreram, para melhor ouvi-lo. No final da preleção, disse João Milano. José Ricardo é um irmão de fé, e o verdadeiro cristão respeita a escolha religiosa do seu próximo. Só os que temem é que levantam trincheiras para atacar a religião do seu semelhante. Quando Cristo veio ao plano físico, ele não condenou ninguém. Ele também veio para explicar e nos ensinar a viver o decálogo. Qualquer religião que ataca o seu próximo não é seguidora do Senhor Jesus. Ele nos disse, Quem dizem propérios ao seu irmão, que professa outra crença, possui um espírito orgulhoso e vaidoso. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Feliz do homem, que é buscar esse caminho, sem dificultar a caminhada daqueles que não pensam como ele. Estava inebriado com o dom da palavra de João Milano, mesmo vendo a manifestação dos espíritos bons sobre ele. Depois que terminou, João pediu desculpas à família e acrescentou. Não podíamos deixar de orar por um confrade que lutou, sofreu e injustiçado foi por acreditar na sobrevivência da alma. O filho de José Ricardo nem deixou o orador calar-se, foi logo fechando o caixão. Mamãe, por que você não fez calar esses fanáticos loucos? Não basta termos aguentado papai esses anos todos se dedicando à casa dos demônios? Filho, não sei o que aconteceu. Alguém me fez calar e por mais que eu desejasse, não conseguia chegar até o louco do João Milano. É, Satanás tem força e hoje ele veio buscar a pobre alma do pai. Olhei para José Ricardo, que em silêncio acompanhava o enterro do corpo que ele usara durante 55 anos. Como é bonito o desencarne de um verdadeiro espírita. Aquele irmão que teve de lutar para impor a sua fé dentro do próprio lar, agora colhia o que plantara no plano físico, junto a seu pai, um grande espírita do passado. Enfim, junto a vários espíritos que vieram recebê-lo. Diante do túmulo, José Ricardo orou a Deus. Senhor, obrigado pela indumentária que me serviu esses anos todos. Perdoe-me se dela não cuidei como era necessário. Mas sou grato porque procurei respeitá-la como a grande companheira de evolução. Devolvo à terra o que à terra pertence e peço que me seja ofertado o direito de uma nova vida de trabalho e dedicação ao meu próximo. O barulho e as conversas continuaram. Enfim, ninguém respeitava a hora do adeus. José saiu antes do corpo descer à sepultura, sem ver a esposa gritar e chorar. Falei ao nosso grupo. Que grito fora de hora! Acho que o momento já passou. Luiz Sérgio, deixe a irmã manifestar o seu sentimento. Pode até ser remorso, disse-me, Henrico. É mesmo. Como existem pessoas que infernizam a vida do seu companheiro, que professa religião diferente. Sabe, Henrico, não são só os de outras religiões. Também há espíritas que não respeitam a religião do seu próximo. É bem verdade que em menor número. Mas que existe, existe. Um dia desses, estava observando um irmão fanático. Para ele, tudo é obsessão. E depois, se vê alguém comendo carne, ele entra com a pregação. Às vezes, pessoas estranhas estão fumando e ele se mete, desejando doutriná-las. Tudo demonstra saber e não deixa a família respirar, a não ser espiritismo. Será que ele tem razão? Fim da primeira parte. Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. Você tem o direito de manifestar a sua fé. Você tem a liberdade de crença. E o direito de não crer em nada. Esta escolha é sua. Aos brasileiros, cabe apenas o respeito à sua escolha. Porque a liberdade é como a fé. Deve ser cultivada e protegida. Você faz isso? Jesus. Jesus. E... Você tem o direito de dar o corpo. O direito de desaproberar. Você tem o direito de... Ele drowns os limão. Ele se deu. E aí